Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí, né, da gente conversando sobre depressão. Eu já vou começar falando aqui pra não ficar um vídeo tão longo quanto os outros, né? Tem quase uma hora aí que a gente vai conversar já sobre a depressão. O João Carlos de Atobá me mandou Oi Lídia, tenho síndrome do pânico e depressão já tem 10 anos, faço tratamento desde 2012. Tem dias que acordo com vontade de não fazer nada e às vezes quando estou no shopping parece que eu vou morrer. Já tive crises de passar até um mês sem sair de casa, pois parecia que meu pescoço ia sair do lugar e eu ia morrer. Minha válvula de escape sempre são os perfumes, música, produto pro corpo e rosto, sem falar em vídeos como o seu. Eu sei que síndrome do pânico não tem cura, mas tenho certeza que Deus sempre está comigo. Um beijão. É isso mesmo, Carlos, Deus sempre está com você. A síndrome do pânico ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, assim, fique firme, mantenha-se firme. O dia que você não tiver afim de sair de casa, não saia, porque eu já me forcei a fazer várias coisas. Vou contar pra vocês uma história. No ano passado teve o Internutri, que são jogos da faculdade de nutrição, né? Daí junta a USP, a minha faculdade, enfim. E a gente vai pra outra cidade. Aí daí tem os jogos, festa, bebedeira e o caramba. E aí eu falei assim, desse ano eu não vou. Esse ano eu não vou, esse ano eu não vou. E todo mundo, vamos, vamos, vamos. E aí eu falei assim, ah não, gente. Eu vou sim, não vou deixar a depressão fazer isso comigo, não. E eu fui. Gente, foi horrível. Foi horrível porque eu tive crise, eu passei mal. Então, assim, evite lugares que te façam mal, lugares que você sabe que você não tá bem pra ir. É melhor evitar. Ai meu Deus, eu saí aqui. É melhor evitar esse tipo de lugar, tá? Eu entendo muito bem o que você tá dizendo, mas é aquilo que eu te falei. E que você também me falou aqui, Deus sempre tá com você. A gente tem essa sensação, assim, de morte. É horrível, mas passa, tá bom? É... Cuide de você e eu tenho certeza que você vai ser muito feliz, tá bom? É... A Fernanda Muniz mandou, Lídia, que Nossa Senhora do Sorriso te cubra de abraços sempre. Amo demais seus vídeos. Ontem passei no Boticário e comprei o Egeodote pra minha filha por indicação sua. Ela simplesmente amou. Obrigada por você existir. Deus te abençoe. Ô meu Deus, obrigada por vocês existirem na minha vida. Olha, cada comentário é coisa mais linda. A Ressousa me mandou. Eu achava que estava bem, mas nos últimos dias tenho sentido que dei uma recaída. Vontade de desaparecer da face da Terra. Com você também é assim? Altos e baixos? Com certeza. Vou te contar um segredo. Que não é tão segredo assim. Com você é assim. Comigo é assim. E com todo mundo é assim. Infelizmente, a gente tem altos e baixos mesmo. Tem dias, gente, que eu tô super bem, que eu quero produzir, que eu quero trabalhar, que eu quero fazer isso, que eu quero fazer aquilo. Tem dias que eu não consigo sair do lugar. Tem dias que eu tomo banho e deito na cama e não saio do lugar. É assim. Altos e baixos e assim a vida segue e assim a vida vai seguindo e a gente vai seguir. Tá bom? Um beijo pra você. Espero que você fique bem, viu? A Ju Costa disse. Outro dia escutei aqui no YouTube um médico psiquiatra dizendo que depressão é uma dor da alma. Você sente isso? Pra mim foi a melhor explicação que existe até hoje. Sim. Com certeza. Um grande beijo pra você, viu, Ju? Com certeza. A depressão é a dor da alma. A depressão, gente, muita gente confunde depressão com tristeza. Gente, depressão não é tristeza. Depressão é dor. É uma dor muito profunda que a gente sente. Muito, muito, muito profunda mesmo. E não é legal, sabe? Não é uma coisa assim... Não é... Ah, eu tô triste por causa disso. Porque as coisas acontecem na vida da gente, a gente fica triste, fica feliz. São emoções. Ainda bem que a gente sente. Porque só psicopata não sente isso. Só que o que eu quero falar pra vocês é que a depressão é muito diferente. A depressão é uma dor que a gente sente na alma. E, assim, é a pior dor que pode sentir. Porque outras dores a gente consegue controlar, toma um remédio, faz isso, faz aquilo. Essa dor, ela é incontrolável. Ela é incontrolável. Ela é uma dor muito grande. Ela te faz se sentir incapaz. Ela abaixa a sua autoestima. Ela acaba com você. Tá? Mas a gente não vai deixar a depressão acabar com a gente. Porque a gente vai fazer o quê? A gente vai lutar e vai dar a volta por cima. E se hoje foi um dia ruim pra você, amanhã vai ser um dia bom. Eu tenho certeza disso. Tá bom? A Maria Tassiane Souza Macedo mandou. Pessoas com sua vibe incrível e iluminada fazem pessoas com problemas do tipo querendo melhorar. Porque você é luz e isso percebe-se de longe. Você é incrível, menina de Deus. Que é bem... Menina. Deus lhe abençoe grandemente. Amo seus vídeos e a sua pessoa. Oh, meu Deus. Um beijo, Maria. Muito obrigada. Muito obrigada por essas palavras. Essas palavras, elas me dão... Elas esquentam meu coração, sabe? Elas me deixam muito feliz. A Silvia Toledo falou o seguinte. Boa tarde, linda. Como você está conseguindo vencer a depressão? Onde procurou ajuda? Eu não consigo. Às vezes estou bem, mas logo em seguida tenho recaída. Me sinto angustiada, triste sem motivos. Isso atrapalha até no meu serviço com vendas. Há 15 dias foi demitida, pois começo a ter crises de dores de cabeça, pressão alta. Acho que foi por isso. Olha, Silvia. Eu acho que você tem que procurar ajuda com algum psiquiatra ou algum psicólogo. Só eles vão conseguir te ajudar. Vão conseguir te explicar o que você precisa, o que você está sentindo. Entende? Infelizmente, a gente não consegue fazer isso sozinha. Procure sim um psiquiatra, uma psicóloga. Você vai conseguir. É assim mesmo. Tem dias que eu também não consigo fazer as coisas. Eu não consigo trabalhar. Mas é assim mesmo, gente. A crise você mandou. Como a depressão começou na sua vida? Foi alguma decepção ou algo parecido? Eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Nos outros vídeos. Se você não assistiu, tem mais dois vídeos antes desse falando sobre depressão. E eu conto direitinho o que aconteceu, tá? A Luciana R. Santos mandou. Oi, Lídia. Eu venci uma depressão profunda. A fé foi um passo pra cura. Deus abençoe você. Eu fico muito feliz por você, Luciana. Eu fico muito feliz. Muito, muito feliz mesmo por você. Eu espero que você continue super bem. E que sua vida só vá pra frente, sabe? Que você não fique... Não tenha medo, né? As coisas não vão piorar. Tudo vai melhorar. E já melhorou, né? Gente, uma... Estar bem depois de crise, de depressão, é uma coisa de louco, de bom. A Márcia Silva mandou uma mensagem assim. Tenho depressão que foi causada pela morte da minha mãe depois de dois anos. Que minha mãe faleceu. Meu pai, às vezes... E meu pai também. Acho que é isso. Às vezes sinto vontade de morrer também. Você já teve essa vontade? Olha. É muito... O que você falou pra mim agora é muito perigoso, tá? Sim, já tive essa vontade. Mas... Gente, eu fico até meio assim. Vamos lá. A pessoa que tem depressão, ela não quer... Ai, gente, desculpa. Aqui, assim... Isso deixa a gente um pouco... Vamos lá. A pessoa que tem depressão, ela não quer tirar a vida. Ela quer tirar a dor que ela sente. Então, às vezes, isso que ela faz, ela faz no ímpeto pra tirar aquilo que ela tá sentindo. Então, Márcia, eu vou falar pra você uma coisa. Eu vou pedir, por favor, pra você procurar um médico, um psiquiatra, e você vai tratar isso, tá? Você vai atrás dele, vai tratar isso. Não ouça quem fala várias coisas como a gente... Ah, depressão é falta disso, não é falta de nada. Depressão é uma doença e ponto, tá? Procure um médico e sai dessa, minha amiga. Porque não é o caminho, tá? Eu ia... Eu tenho mais um monte de perguntas aqui pra responder. Eu vou responder todas elas. Mas acho que hoje o vídeo vai parar por aqui mesmo. Que eu fico um pouco emocionada, baqueada. Isso não aconteceu nos outros. Mas eu vou vir outros dias com mais vídeos aí, respondendo todas essas perguntas que vocês deixaram, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.